Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela na Z4 Dubai Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não me importa a chuva, como foi e onde Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor Me vi no seu nome, e o que interessa nessa vida Não é o que tenho, vi sim o que sou Deixa o maluqueiro falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maluqueiro aqui falar, no seu ouvido o que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso, olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo e pronto pra te ver sorrindo Faz quem cresceu no subúrbio, violento, treta, tiro Não é difícil fazer você se sentir bem comigo Te ver feliz, preciso de bem pouco Pensei num bom lugar no pé do morro E pra quem veio de um mundo, sobe onde os planos são outros Faz se sentir bem mais seguro aqui nos braços do louco O horizonte não é o limite, a vida é pra gente viver Da sua mansão até a minha kit, momentos que cê não vai esquecer Então solta esse cabelo e vem, tira essa roupa Fica louca, me deixa insano Mancha de batom, esse momento que vai ser eternizado da gente Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nas E4 Dubai Eu nem corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não me importa a chuva, como foi e onde Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor Me vi no seu nome, e o que interessa nessa vida Não é o que tenho, que sim, que sou Deixe o maluqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixe o maluqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Não é o que eu vou ouvir Não é o que eu vou ouvir Não é o que eu vou ouvir E aí, Fih? Cadê você, parceiro? Saiu ontem, não deu nem ideia pra ninguém, e aí? Ih, você nem tá ligado aí, irmão. Qual que foi? O que 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 rola? Você liga aí, Fih? Ah. Tá ligado naquela hora que eu saí mais duas horas pra pegar o gelo? Pode crer, tá ligado. Irmão, nós encontramos umas donas, ganhado na quatro. E aí? Aí foi mal, daí. Nem sei onde eu tô, mas tô longe de casa. Acordado até agora, os olhos que nem brazo. Até que não, cansado, mas tá massa. Eu, o exauro e as donas, tudo virado. Essas meninas tão loucas e não dormem, não dormem, não dormem. Porque essas meninas tão loucas e não dormem, não dormem, não dormem. Quer sentir o amor, mas quer viver livre. Não me importa qual valor, elas vão gostar. Seja como for, ela que decide. Eu tô no meio até essas donas. Saí com as donas em Brasília, esse lugar é o seguinte. Na verdade. Mil portas pra entrar, mil convite. Até onde Deus permite, da elite às eternite. Mas acompanhar essas donas não tem limite. Por favor, olha onde eu tô. Já são cinco da tarde, outro dia se passou.